Sérgio Araújo Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Você fez tudo o que eu queria Você foi além do que eu esperava Você fez uma grande surpresa E com ela mudou o meu sorriso Quer biz, quer biz, quer biz, biz, biz Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Você foi a luz da escuridão Abriu meus olhos e deu nova visão Agora só quero ser feliz Estou malé, estou pedindo biz Quer biz, quer biz, quer biz, biz, biz Quer biz, quer biz, quer biz, biz, biz Quer biz, quer biz, quer biz, biz, biz Tudo mais, tudo mais Vem cá tô querendo mulher Zezinho Araújo Zezinho Araújo Zezinho Araújo Zezinho Araújo